Qual a importância para o Brasil de ser parceiro na organização da CEBIT 2012? As tecnologias de informação e descomunicações, as TICs, são atualmente os setores mais importantes e dinâmicos da economia mundial. Todos os setores estratégicos da economia utilizam o TIC, seja em processo de controle, seja planejamento e mesmo distribuição e desenvolvimento de suas atividades. Então, portanto, o avanço da capacidade produtiva nesse setor, em hardware, em software, em conteúdos digitais, é fundamental no mundo moderno. Além disso, as TICs também têm um papel importante para desempenhar no progresso social e no bem-estar da população. Isso por causa de suas aplicações na saúde, na educação e também em todo o espectro do chamado e-government. Por isso é tão importante para o Brasil ser parceiro da CEBIT, ser o país parceiro da CEBIT em 2012. Nós vamos poder mostrar ao mundo a capacidade de desenvolvimento e produção de TI no Brasil e com isso atrair investimentos para essa área de tecnologia e inovação no país. O senhor acha importante que as empresas nacionais possam agora ir a essa feira e mostrar os seus produtos, os seus serviços como forma de ganhar esse mercado externo? Eu acho que sim. Eu acho que é um momento de crise nas economias maduras, é verdade, mas não é um momento de crise para o Brasil. Muitas vezes, na nossa história, nós estivemos acostumados com essa situação exatamente o contrário. Mas esse momento de crise, ela é uma janela de oportunidade também para nós, porque, não pela crise em si, mas pelo fato de que nós estamos num momento de maior solidez econômica, maior equilíbrio, num momento de expansão. Eu acho que há uma curiosidade natural. O fato do Brasil estar bem economicamente, ter estado nos últimos anos, e o fato de tantas coisas estarem acontecendo no Brasil, a expansão do mercado de consumo que está acontecendo aqui, a estabilização econômica, faz com que, naturalmente, os agentes econômicos e financeiros do mundo se interessem pelo Brasil. Portanto, essa exposição na SEBIT, como em outros fóruns que nós temos expostos ultimamente, é uma exposição muito bem-vinda e muito oportuna. Agora, é importante também ter presente que a SEBIT, ela acontece na Europa, mas não é um evento europeu. A SEBIT vai estar reunido o mundo inteiro, o mundo inteiro. Todos os grandes agentes mundiais em tecnologia da informação vão estar em Hanover, em março, e vão poder ver o Brasil com essa nova cara, essa cara de modernidade que nós temos agora. E quais são os ganhos para a política de fomento de TICs, a participação de empresas e instituições nacionais na SEBIT 2012? Me parece que são principalmente dois ganhos que nós podemos mencionar. Primeiramente, o intercâmbio de experiências no desenvolvimento de produtos e processos, vai permitir que as empresas e o governo brasileiro conheçam como funcionam as políticas de fomento de outros países. Isso pode servir para aprimorar os mecanismos já existentes no Brasil e, quem sabe, até para estimular o desenvolvimento aqui de novos mecanismos de fomento aqui no país também. Em segundo lugar, eu talvez pudesse mencionar que a divulgação para as empresas presentes no evento das políticas de fomento existentes no Brasil, que já estão gerando diversas oportunidades de investimento, como a lei do bem e a isenção tributária para a produção de displays, vai poder ajudar também a atrair novos investimentos para o nosso país. Ministro, a presidenta Dilma Rousseff confirmou a presença na abertura da SEBIT. Isso significa que as políticas de TIC são agora prioridade para o governo? A presidenta Rousseff tem muito presente a centralidade do setor de TI, de TI, tecnologia da informação e comunicação, para a economia mundial. Na crise de 2008, por exemplo, enquanto muitos setores demoraram dois anos, dois anos e meio, para se recuperar os níveis de faturamento anteriores ao início da crise, alguns setores demoraram, inclusive, mais do que isso, o setor de tecnologia da informação e comunicação se recuperou o faturamento em pré-crise em menos de dois anos, em menos de seis meses. Então, é um setor que está em expansão e seguirá sendo assim. Trata-se de uma área que deverá crescer mesmo em momentos de corte de gastos. Eu acho que muitas viagens de avião em tempo de crise econômica, por exemplo, elas vão poder ser substituídas por videoconferências. Por meio da tecnologia, é possível aumentar a produtividade, realizar o chamado leapfrogging, que é dar um salto econômico capaz de catapultar economia, o mesmo país, catapultar uma companhia, o mesmo país, a liderança econômica, por meio da descoberta de novos processos ou desenvolvimento de novos produtos que não existiam até então, sem necessariamente passar por todas aquelas etapas de desenvolvimento que as indústrias dos países centrais ou dos países das economias maduras tiveram de passar. Com investimentos e as políticas de fomento, que espera-se no Brasil, que até 2020, o setor de TIC, as tecnologias da informação e comunicação, no Brasil, chega a representar até 6% do PIB brasileiro. Isso tudo está muito presente, como eu mencionei, na concepção que a presidenta Dilma tem do que é ser um governo moderno hoje em dia. Quais são as áreas onde o governo acredita que será possível valorizar ainda mais a marca do Brasil na área de TIC? O Brasil tem experiências muito importantes, tem expertise em algumas áreas de TIC, em alguns setores, especialmente no setor financeiro e segurança bancária. Um exemplo é o sistema brasileiro de pagamentos. E a indústria de software é customizado também, aqueles programas que são desenhados especificamente sob demanda do cliente. As exportações brasileiras de software, em 2010, chegaram a 2,5 bilhões de dólares, com uma gama bem variada de importadores, sejam eles nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e na Ásia. Em algumas outras áreas, nós buscamos aprimorar processos para entrar, assim, no grupo seleto de detentores de tecnologia de ponta, como a computação nas nuvens e a produção em conteúdos digitais, os aplicativos para dispositivos móveis. Na área de tecnologia, a criatividade brasileira é seguramente um dos nossos pontos fortes. Por fim, na área de governo eletrônico, o Brasil é um expoente. Nós temos, por exemplo, o sistema de votação eletrônica, em que o Brasil foi pioneiro e é um sistema admirado em todo o mundo, na realização de eleições de grande porte, e também na coleta e no processamento de informações tributárias, com todo o programa utilizado pela Receita Federal. Em ambos os casos, o Brasil atingiu um nível de excelência que pode agregar à imagem do país internacionalmente. Como o país pode ampliar a sua participação no mercado externo e, ao mesmo tempo, ministro, brigar por ficar entre as três maiores forças de TIC, hoje ocupantes, hoje nós ocupamos a sétima posição. Como poderia ser feito para melhorar essa situação? Na área da tecnologia, a cooperação, ela é muito mais produtiva, no caso do Brasil, a cooperação é muito mais produtiva e promissora do que a competição. Podemos citar, por exemplo, o caso da Índia, que tem uma alta produção de softwares padrão, mas que não tem tanta capacidade instalada em termos de customização, onde nós somos muito fortes. Então, para aumentar as exportações brasileiras nessa área, seria interessante uma eventual parceria com a indústria indiana, onde essa indústria fornecesse os códigos padrão e o Brasil entrasse com a customização. Com isso, poderíamos abrir um excelente mercado no Sudeste Asiático, na China, eventualmente até no Japão, já que a Índia possui carteiras de clientes bem importantes nessas regiões. Para os indianos, em contrapartida, a parceria com o Brasil poderia abrir mercados. Na América Latina, também para os seus serviços primários, com a finalização do produto dada aqui no Brasil. E o mesmo modelo poderia ser replicado com outros países da Ásia, como o Singapura ou como a Malásia. Seria um pouco a inversão da lógica dos produtos primários, onde o Brasil estaria entrando com a parcela mais avançada da agregação do valor. Computação na nuvem desponta como uma grande oportunidade para que empresas e médias empresas possam conquistar novas frentes de mercado. Como o governo vem atuando para respaldar o Brasil como um polo internacional de serviços em Cloud Computing? O setor de computação em nuvem é uma conjunção de oportunidades e de riscos. Então, se é verdade que esse Computer Clouding deverá diminuir custos, especialmente os custos de instalação de uma infraestrutura para as pequenas e médias empresas, também é verdade que essa novidade favorece aquelas empresas já estabelecidas, as grandes empresas, que têm grande capacidade de investimento na área de TICs. Considerando que a grande maioria das empresas do setor no Brasil são pequenas e médias, eu não creio que o Computing Clouding seja um setor que as empresas brasileiras vão atuar globalmente. localmente já estão aparecendo empresas dedicadas à nuvem, há um grande número de setores em que elas poderão ter destaque, mas definitivamente será um espaço, pelo menos no âmbito global, para as grandes empresas. No âmbito do governo, o SERPRO é a entidade que tem assumido a dianteira na criação da nuvem governamental. Eles estão desenvolvendo um projeto de nuvem para a utilização dos serviços de governo eletrônico.